A Conexão da Fé A Conexão da Fé A Conexão da Fé Se procura, por exemplo, uma igreja fiel que lhe ensine claramente a palavra de Deus Seria um gosto muito grande tentar ajudá-lo a encontrar um lugar onde ensinassem não palavras de sabedoria humana, mas a simples palavra de Deus E uma igreja até que ensinasse claramente o caminho da salvação apenas através do Senhor Jesus Cristo É então nosso privilégio poder contar consigo desse lado O nosso tema de hoje é o poder do sangue de Cristo O poder do sangue de Cristo E gostaria que nós lêssemos uma passagem nas Escrituras Encontra-se no livro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebestes dos vossos pais Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado e incontaminado Meus amigos, este é um tema precioso Muitos pensam que a Bíblia, do começo ao fim, é um livro cheio de sangue Há de facto na Bíblia muitas referências a sangue O Antigo Testamento, na religião dos judeus, o sangue está sempre presente No templo dos judeus eram feitos numerosos sacrifícios Aquele templo, se tivermos em conta o número de pessoas que ali ocorriam Junto ao altar do sacrifício O aspecto deveria ser um aspecto aterrador De fato, aquela religião e as instruções para os sacrifícios que encontramos na Bíblia Não é agradável Tudo aquilo que encontramos Esta ideia de sacrifício foi dada ao homem Desde o jardim do Éden Adão e Eva foram os primeiros seres humanos E eles desobedeceram a Deus Encontraram então vergonha Ficaram por causa do seu pecado separados de Deus E tentaram esconder à sua maneira, à sua vergonha Mas foi preciso Deus Derramar sangue inocente de animais que não tiveram nada a ver com aquilo Foi preciso que sangue inocente fosse derramado Para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta Deus matou animais e fez para os nossos pais túnicas de peles Chegamos então aos dias de Cristo E finalmente, então, pudemos ver claramente Porquê que tinha havido todas aquelas referências e pedidos para haverem sacrifícios com sangue Todos esses sacrifícios apontavam para o derramamento de uma vez por todas De um sangue perfeito Todos aqueles sacrifícios que eram imperfeitos e que precisavam de ser repetidos Vez após vez, tudo aquilo apontava para um sacrifício Que seria feito uma vez pelos pecados de todos os homens E depois do sangue de Jesus ter sido derramado Já não mais havia necessidade para ser derramado sangue O sangue dele é suficiente Temos em Cristo toda a suficiência Todo o pagamento necessário para os nossos pecados É ali então dado, oferecido aos homens Através do derramamento do sangue de Jesus No último livro das nossas bíblias O livro de Apocalipse Nós temos uma pequena amostra do que é o céu Ao apóstolo João foi permitido ver o céu em toda a sua glória Em toda a sua beleza E João teve a oportunidade de ver as cerimónias de adoração que se realizavam no céu E no céu são cantados belos cânticos a Deus Em que se dá glória a Deus Pelo sangue do cordeiro derramado pelos pecados dos homens Pode parecer um pouco estranho para alguns E alguns têm alguma dificuldade em entender Porquê esta fixação em cantar sobre o sangue Em agradecer pelo sangue E alguns acham um pouco estranho E até em algumas versões da Bíblia Pessoas com pouco entendimento Trocam a palavra sangue por morte Ou até tiram completamente a palavra sangue de alguns versículos Então é importante para nós Vermos qual é a importância do sangue de Cristo Gostaria que em primeiro lugar Pudéssemos através desta passagem Entendermos um pouco sobre a fragilidade deste mundo A passagem bíblica diz Sabendo que não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados O sangue de Jesus é então O preço que foi dado para nos resgatar Este resgate é feito Das mãos da natureza de pecado Nas quais estávamos O sangue de Jesus então paga Tudo o que havia a ser pago Anula a sentença de condenação Que estava contra nós O sangue de Jesus Cristo é paga Mais do que suficiente E somos resgatados pelo seu sangue Do pecado e das consequências do pecado E podemos assim ter uma vida eterna Perdão, paz completa Relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal com Deus Meus amigos, minhas amigas Primeira coisa que vemos aqui é a fragilidade do mundo Não foi como prata ou ouro que fomos resgatados Até porque a prata e o ouro Apesar de serem elementos aos quais as pessoas atribuem valor A prata e o ouro em si mesmos não têm qualquer valor Costuma-se até dizer que No mercado dos investimentos Os metais preciosos são maus investimentos O preço dos metais preciosos flutua de acordo com fatores emocionais O preço da prata e do ouro flutua ao longo do tempo De acordo com o medo das pessoas Quando as pessoas são confrontadas com fenómenos como a guerra Como crise económica Então começam a comprar mais metais preciosos E então o preço aumenta Mas depois quando as coisas começam a ficar mais facilitadas O preço então vem por aí abaixo Os metais em si mesmos serão um dia todos desnecessários Não têm em si mesmo qualquer valor São coisas corruptíveis As riquezas tendem então a desaparecer E ninguém pode pôr a sua confiança a 100% nas riquezas Há pessoas que um dia pensam que têm muito Pensam que têm as suas riquezas depositadas com segurança Num banco E de um dia para o outro Esse banco pode entrar em falência E as pessoas ficarem sem nada Por outro lado as pessoas podem tirar os seus depósitos Investirem em metais preciosos E vir por aí abaixo uma época Em que os metais preciosos deixam de ter valor E de um dia para o outro Perdem metade das suas poupanças A Bíblia diz que as riquezas facilmente ganham asas e voam Não podemos confiar em riquezas De tal maneira então que as riquezas não servem para nos resgatar do pecado Ninguém pode comprar o caminho para o céu Eu ouvi falar de umas medalhas Que certos grupos têm à venda Penso que algumas destas medalhas se dá o nome de escapulários Que medalhas que garantem aos seus possuidores Que aquela pessoa tem entrada garantida no céu Se a pessoa comprar uma dessas medalhas Tem a vida eterna garantida Na Idade Média Eram vendidas indulgências Em que por uma moeda ou duas As pessoas compravam anos de perdão Por uma moeda ou duas Eram retirados anos Na sentença daquela pessoa no purgatório Meus amigos, minhas amigas A palavra de Deus diz claramente Que não é com prata ou ouro Que nós fomos resgatados As riquezas não servem então Por muito bem que sejam usadas As riquezas não servem para comprar A nossa vida eterna É interessante ver como Pedro escreve estas palavras Ele diz Não foi com prata ou ouro Que fostes resgatados Pedro está a falar com pessoas Que já tinham a certeza Que eram salvas Pedro estava a falar Pedro estava a falar com pessoas Que sabiam e davam testemunho a todos De que eu sei Que já fui resgatado Não foi com prata ou com ouro Mas eu fui resgatado Já sou salvo Tenho a vida eterna Tenho o perdão dos pecados Deus é o meu pai Eu fui adotado na família de Deus Jesus está a preparar um lugar para mim Eu sei que o céu é a minha morada Que maravilha Poder ter esta certeza E esta certeza não vem pelo número de riquezas Nem pela quantidade de boas obras Esta riqueza vem apenas pelo sangue de Cristo As riquezas em si mesmas não têm qualquer valor Li de uma senhora chamada Hattie Green Nos Estados Unidos E esta senhora morreu no ano 1916 Com uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares Uma fortuna fabulosa naquele ano Esta senhora viveu como Se vivesse na miséria Sempre preocupada para não gastar nem um cêntimo Comia apenas flocos de aveia frios Porque nem queria aquecê-los Porque para aquecê-los ia gastar mais dinheiro Esta senhora viu um filho dela perder uma perna A perna do filho foi amputada Porque ela esperou tempo demais Para dar assistência médica ao filho Porque estava à procura de uma clínica grátis Esta senhora, apesar de ter uma riqueza fabulosa A riqueza não lhe serviu para nada Não alterou em nada a sua vida As riquezas têm este perigo De se tornarem senhores e mestres sobre as nossas vidas Vivermos de tal forma Em função da obtenção de riquezas A Bíblia diz que quem tem uma dívida É escravo daquela quem deve E as pessoas na obtenção das riquezas Para pagar dívidas Que contraíram para comprar coisas que não precisavam Em vez de estarem a viver vidas De satisfação, de paz Concentrados na família Nas coisas que realmente interessam Acabam por dar atenção A coisas que não têm qualquer valor Devemos dar o devido valor às riquezas Não fazer das riquezas um ídolo nas nossas vidas Devemos procurar ser dignos Para que se Deus nos abençoar com riquezas Termos a sabedoria para usá-las da melhor forma Não é com riquezas que somos salvos Não foi com ouro ou prata que fomos resgatados Queremos também ver de que fomos resgatados A Bíblia fala nesta passagem Da falsidade da tradição humana Depois de vermos a fragilidade do mundo Também podemos pensar um pouco na falsidade da tradição humana Não foi com ouro ou prata que fostes resgatados E depois o versículo continua Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebestes dos vossos pais Pedro estava a falar com pessoas da tribo de Israel Judeus tal como ele E ele estava a dizer Recebemos uma tradição que é vã Era uma vã maneira de viver Vã é de onde nós temos, por exemplo, a palavra vaidade E significa nada Viver para nada E Pedro estava até a falar contra si mesmo Pedro estava até a apontar o dedo aos seus próprios antepassados A dizer Recebemos uma vã maneira de viver dos nossos antepassados As tradições humanas em si mesmas não têm valor Nós não podemos dizer Eu nasci nesta religião Eu vou morrer nesta religião Meus amigos, minhas amigas Se é uma religião que não lhe dá certeza da salvação Se você está a confiar numa religião Ou no nome de uma igreja Se está a confiar numa tradição que recebeu dos seus pais Se é uma tradição errada Deus está a dizer Tens que te arrepender Muda de ideias Aplica-te Àquilo que diz a palavra de Deus As pessoas tentam fazer um pouco como a avestruz Enterrar a cabeça debaixo da areia Dizer Não quero ouvir o que tu estás a dizer Eu sempre vivi assim Os meus antepassados sempre viveram assim Mas que interessa viver de uma maneira que conduz para o vazio É muito possível que os nossos antepassados Sem saberem Sem que ninguém lhes tenha dito Tivessem vivido vidas vazias Mas uma coisa é certa Uma vez eu estava na Irlanda E fui a uma loja com um pastor, meu amigo E nessa loja ele encontrou um dos funcionários da loja Que conhecia muito bem E esse funcionário disse-lhe Deu-lhe a notícia que Ele parecia um pouco triste E o pastor perguntou-lhe Por que estás triste? Bem O meu avô faleceu E o pastor, mesmo não conhecendo O avô daquele jovem O pastor disse-lhe umas palavras que eu nunca esqueci Ele disse Olha, meu amigo Mesmo sem saber Onde está o teu avô neste momento Uma coisa eu sei Onde quer que ele esteja Este teu avô quer que tu vais para o céu Onde quer que os nossos antepassados estejam E nós não sabemos Nós não temos maneira nenhuma de saber Se os nossos pais, os nossos avós Que já partiram Se tiveram um encontro com Deus Se confiaram em Jesus Cristo verdadeiramente Se tinham a salvação da sua alma Nós não temos maneira de saber Com toda a certeza Isso é entre eles e Deus Deus é sempre bom Deus sabe todas as coisas Mas uma coisa nós temos a certeza Estejam eles onde estiverem Mesmo em condenação ou na glória Eles querem que você vá para o céu Eles querem que você se encontre com Deus De que vale a pena continuar Numa tradição que conduz ao nada Que conduz ao vazio O sangue de Jesus É tão precioso Que o sangue de Jesus consegue resgatá-lo Da vã tradição que recebemos de nossos pais Queremos um relacionamento com Deus Queremos paz com Deus Queremos perdão dos pecados Queremos encontrar Precisamente aquela razão pela qual Deus nos colocou aqui Este Deus que existe E que é tão bom Merece todo o louvor Toda a honra Merece a minha atenção E devo poder dar a ele Então Mesmo o meu arrependimento Mesmo a minha mudança de pensamento Meu Deus é merecedor disso A maneira de viver que não conduz a Deus É vazia de significado A religião sem Cristo Mesmo que seja a religião da família A religião sem Cristo Mesmo que seja a religião da família É vazia e é inútil Para nós temos que tomar posse de Jesus Cristo na nossa vida Para nós tem que ser ó Jesus ou nada Eu li esta frase do famoso Bill Gates Ele disse Em termos de alocação de recursos A religião não é uma coisa muito eficiente Há coisas muito melhores que posso estar a fazer a um domingo de manhã E por um lado é triste esta frase Vem de alguém que não conhece a Deus Que não quer conhecer a Deus Mas que olhando para a religião diz Não vejo na religião nada de útil Há coisas muito melhores que eu posso estar a fazer Mas o senhor Bill Gates tem razão Há na religião de muitas pessoas Um grande grau de inutilidade Se as pessoas vão às igrejas ao domingo de manhã Apenas para cumprir uma tradição que receberam dos seus pais Então o senhor Bill Gates tem razão É inútil A nossa maneira de viver torna-se útil Quando vivemos para Cristo Para dar glória e honra apenas a Ele Devemos usar o nosso tempo Não para coisas vazias Mas para coisas que têm o seu devido valor Gostava que pudéssemos olhar ainda para um terceiro ponto Que é a força do sangue de Cristo Vimos a fragilidade do mundo Vimos a falsidade da tradição humana Mas também gostava que víssemos que esta passagem bíblica Fala da força do sangue de Cristo A Bíblia diz neste versículo 19 Que nós fomos salvos com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado e incontaminado Jesus então tem este sangue precioso O sangue de Jesus é precioso por ser puro e ser único Quando no mundo das pedras preciosas Se um diamante conforme o seu grau de pureza Mais precioso ele se torna Se o diamante for único O único com aquelas características O único com aquela dimensão O único com aquele brilho Tanto mais valioso se torna Quando um colecionador encontra um elemento da sua coleção que é único Mais ninguém tem aquele objeto Tanto mais precioso o objeto se torna O sangue de Jesus é precioso Porque não há nenhum outro recurso Que pode ser oferecido Para pagar pelos nossos pecados É a única coisa que pode resgatar-nos do nosso pecado E dar-nos o perdão e a vida eterna É mais valioso do que todas as riquezas Um filósofo conhecido chamado Thomas Hobbes Diz, digo mais uma vez Se eu tivesse o mundo inteiro à minha disposição Eu o daria para viver apenas mais um dia Estou prestes a dar um salto no escuro Ele disse estas palavras pouco antes da morte Se eu tivesse todas as riquezas do mundo Eu as daria para viver apenas mais um dia Eu estou prestes a dar um salto no escuro Ninguém precisa de dar um salto no escuro Todos podem então ter a certeza De onde vieram, quem são, para onde vão Essa certeza está na pessoa de Jesus Cristo E o pagamento que foi feito é o seu precioso sangue É bom então termos o hábito de se já encontrarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador Estarmos agradecidos por tão precioso sangue que foi derramado em nosso nome O recurso mais valioso de todo o universo foi oferecido por mim Foi oferecido por si Você já aceitou o sangue de Jesus para ser pagamento pelos seus pecados Então você considere-se privilegiado Considere-se bem-aventurado Agradeça a Deus todos os dias Porque não foi preciso ouro Não foi necessária prata Você encontrou o pagamento Você agora tem perfeita paz com Deus Se este é o seu caso Se você tem então a certeza da sua salvação Por que não entrar em contato conosco? Gostaríamos de alegrar-me-nos consigo Pela decisão que você tomou Até pode ser que tenha tomado essa decisão há muito tempo Mesmo assim gostaríamos de saber Como é que você veio a conhecer Jesus como seu Salvador Se você quiser saber mais sobre este tema Por favor contate-nos Temos muito gosto em falar-lhe sobre este assunto e outros assuntos A nossa maior alegria é falar sobre a Palavra de Deus Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé O programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus Amém? 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 Obrigado.